As famílias vieram participar da reunião para receberem esclarecimentos sobre a documentação para regularização fundiária de todos os moradores. Durante o encontro, alguns slides foram apresentados e explicados. Através das apresentações, a comunidade obteve conhecimento sobre as obras realizadas na cidade e no bairro Pedreira. O representante do cartório explicou como é a análise do cartório quanto a cada moradia. O cartório já vem atuando junto ao município. Nós estamos fazendo uma ação coordenada, inclusive propositiva, até com relação ao próximo plano diretor que vai ser apresentado para a votação. E está sendo feito um levantamento das áreas, isso aí é a cargo do município. Mas o cartório está trabalhando na viabilização de medidas que possam ser sustentáveis. Não adianta fazer uma regularização fundiária que depois venha a ser impugnada pelo Ministério Público, por exemplo. Então, nesse sentido, nós estamos agindo de maneira coordenada. O Ministério Público já está ciente da forma como nós vamos atuar. O município, a Câmara de Vereadores. Então, nesse sentido. E estamos de portas abertas. Boa parte da regularização em Itabira é de interesse social. É para a população de baixa renda. E no cartório, quando no cadastro municipal é detectado que aquele beneficiário é de baixa renda, no cartório é 100% gratuito. Então, a pessoa vai receber a propriedade do imóvel. No cartório, ela não vai pagar nada. É possível, dependendo do caso, que ela pague na compra e venda simbólica, como o prefeito mencionou aqui. Mas no cartório é 100% gratuito. E é importante porque vai atender uma boa parte da população de Itabira de maneira gratuita. E permite também que se regularize, por exemplo, imóveis que não são residenciais. Nesse caso, não será gratuito, mas também tem as reduções que são até previstas em lei. A secretária de desenvolvimento, Isa, disse sobre como os moradores serão assistidos durante o processo de regularização. Na verdade, a nossa secretaria, ela entra com a parte urbanística toda do processo. A gente tem a 3D topografia, que é uma terceirizada do município, que está fazendo todo o levantamento do bairro, que é o primeiro passo, é a pedra fundamental para poder fazer o processo de regularização fundiária. Hoje, os técnicos estão fazendo o levantamento da poligonal do bairro. Eles devem terminar nos próximos dias e já começar a fazer o levantamento rua a rua, contestada dos lotes. Que esse é o primeiro passo em que a gente vai fazer o levantamento de lote a lote, porque eles têm formatos irregulares e são áreas distintas. Elas não têm os módulos mínimos que é estabelecido pelas legislações atuais, mas que no processo de regularização fundiária é regularizado. Então, independe de um lote ter 200 metros, 100 metros, 50 metros. Todos vão ser regularizados. A gente vai ter áreas que vão ter 5 moradias no mesmo lote. Cada moradia vai ter sua documentação separadamente com a área que lhe coube. Isso pode ser 30, 40, 50, 100, 200 metros quadrados de área. Independente disso, nesse processo a gente vai retitular morador por morador. Depois de tudo isso realizado, qual o próximo passo? A gente já tem um levantamento que foi feito há uns anos atrás e a gente vai utilizar uma parte dele como uma base e a gente vai estar com uma equipe aqui no bairro, levantando rua por rua quem são os moradores e a documentação que a gente precisa para titular. A gente está terminando a legislação de regularização fundiária, que vai estar incorporada dentro da legislação do plano diretor, que deve passar por audiência pública nos próximos dias. E após a aprovação dessa legislação, a gente vai ter todos os parâmetros legais para fazer o processo de regularização fundiária. O primeiro momento é o levantamento topográfico, depois o reconhecimento de propriedade, quem é proprietário de cada lugar, para só depois a gente fazer o processo. Provavelmente o município vai utilizar o processo de compra e venda, uma venda simbólica de valor inrisório, para poder não incidir em imposto estadual. Porque quando você faz uma doação, você tem que pagar o ITCD, que é o imposto estadual. Quando você faz um contrato de compra e venda, o município pode fazer isso de um valor simbólico e ele pode enfiar um projeto de lei para a Câmara solicitando que não seja cobrado o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Propriedades, que é o que o prefeito vai fazer. Já a secretária de Ação Social, Valquíria Pascoal, falou sobre o cadastro habitacional. O cadastro habitacional, ele vai, como o nosso prefeito já disse, até o dia 3 de dezembro, quinta-feira. Ele está acontecendo no ginásio poliesportivo, é todo informatizado, de 8 até as 16 horas. Então, esse cadastro, ele vai contemplar as famílias que necessitarem de moradias, inclusive essas famílias que passarem pelo processo de regularização fundiária e que forem avaliadas, como o José Celso bem colocou aqui, cada família vai ser avaliada separadamente, com suas particularidades. E aquelas que necessitarem de serem removidas, elas serão, sim, contempladas, de acordo com a avaliação socioeconômica. E quero esclarecer que a prefeitura realiza esse processo do programa Minha Casa Minha Vida, juntamente com a Caixa Econômica Federal, que tem uma série de critérios de avaliação, e vou citar uma delas, que se o beneficiário tiver sido contemplado em algum programa habitacional, por meio da Caixa Econômica Federal, ele não pode ser contemplado duas vezes. O vereador Toninho do Pedreira disse sobre o objetivo da reunião no bairro. O primeiro passo era informar a população da Pedreira, que nós já estamos começando a fazer o processo de regularização, para que ele seja informado também que os profissionais que forem trabalhar na área e que forem fazer as medições nos lotes de cada um deles, nas propriedades de cada um deles, sejam bem recebidos e que a gente consiga ter êxito e consiga fazer esse trabalho o mais rápido possível. Moradores como Poliane de Fátima e Rosália Cleonice da Costa deram o parecer sobre o encontro. Achei esse encontro muito importante para esclarecer sobre a documentação do bairro e principalmente para tirar várias dúvidas da comunidade sobre coisas que a mídia divulga e nem sempre é verdade. Eu achei que muita gente participou, mas ainda faltou um pouco mais, porque o bairro é muito extenso, mas a gente vai aproveitar as pessoas que vieram para estar passando a informação adiante e a gente vai agradecer ao prefeito, ao vereador Toninho, porque Toninho, antes de ser vereador, a gente sabe que tem muito tempo que ele luta para a gente estar conseguindo a documentação do bairro e é o prefeito que deu atenção para ele, que outras administrações não fizeram a mesma coisa. Então a gente só tem que agradecer, obrigado. A expectativa é grande, o pessoal ficou satisfeito, foi tudo esclarecido e espera agora a gente adquirir o nosso documento. É um sonho de muitos anos, né? É um sonho de muitos anos, muito. Eu não estava nem morando aqui ainda. Agora eu vou ter o documento da minha casa. Importante esse encontro desta noite para esclarecimento de outras dúvidas também? Muito importante, foi muito importante, foi tudo esclarecido. Por fim, o prefeito Damon Lázaro de Sena toma a palavra, pontua alguns detalhes sobre a cidade e agradece. Nós já fizemos em Itabeira o plano de contingenciamento de riscos, então nós já temos conhecimento das áreas de risco dentro do município todo. Nós estamos em andamento com o plano de saneamento básico, está em fase final. Nós estamos construindo também o plano diretor, que é muito importante para a ocupação dentro do município. Estamos construindo também o plano de mobilidade urbana, para definir como que tem que evoluir os processos de arruamento dentro da cidade, o que tem que ser construído, onde nós vamos evoluir com os vários centros urbanos, com o que nós vamos organizar esse processo todo. E isso tudo é um planejamento para que a cidade evolua de forma mais adequada. Evolua de forma mais adequada. As áreas de risco aqui, Gessimar, que nós já temos conhecimento, serão sim avaliadas. A equipe da SMDU vai vir fazer o registro, tem todo um processo que vai acontecer. E as pessoas que estão em área de risco também serão atendidas. Não abrimos mão de atender as pessoas que estão em área de risco. Até lembrando que, quando eu entrei no governo, uma das primeiras preocupações que eu tive, pela nossa cidade ter o relevo que tem, foi de pedir que construísse muro de arrimo. E aí meu secretário resolveu não me obedecer, eu tirei ele e pus outro. Aí o outro secretário que eu pus, construiu já uns 40 muro de arrimo para a cidade afora. Volto a frisar, não vamos fazer tudo, mas aquilo que for possível, tiver alcance, nós estamos trabalhando para atender as demandas, os compromissos assumidos com vocês. Então, vamos lá.